A tartaruga marinha gigante que foi resgatada na região das ilhas em Belém foi solta na Baía do Marajó, no nordeste do Pará. A tartaruga de cerca de 1,20m de comprimento e 150kg foi devolvida ao habitat natural. Dez tartarugas marinhas encontradas em águas doces de rios estão sendo monitoradas. Uma delas é esta aqui, resgatada há quatro dias com vários ferimentos. A primeira coisa é não tentar pegar diretamente no animal, não carregar, porque a gente não sabe que enfermidade aquele animal pode trazer e que enfermidades a gente também pode passar para esse animal. A primeira coisa é avisar os órgãos competentes, pode ser Ibama. A mais nova integrante da turma é esta outra, encontrada por moradores da região das ilhas de Belém nesta semana. O animal foi resgatado com a ajuda de policiais ambientais e de funcionários do Ibama. Uma veterinária foi enviada à ilha para avaliar a saúde do animal. O resultado foi tão positivo que a tartaruga pôde ser devolvida ao mar três horas depois. A tartaruga pesa 150kg, mede 1,20m e está ameaçada de extinção. A tartaruga pesa 150kg, mede 1,20m e está ameaçada de extinção. A tartaruga pesa 150kg, mede 1,20m e está ameaçada de extinção. A tartaruga pesa 150kg, mede 1,20m e está ameaçada de extinção.